Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Händel planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem, as cortinas descem. Todos saem de cedo. É, então... De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto por Frey. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo.